E acabamos de ver uma pontinha da torre ali, olha que engraçado Ah, no cantinho Estamos aqui no rio Arno, aqui em Pisa A torre já está lá do outro lado E a água está ali numa velocidade razoavelmente rápida Ah, Pisa bonita Olha aqui Vamos ver se vamos lá na segunda Vamos ver se vamos lá na segunda Vamos ver Vamos! 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 Olha a TV de Pisa aqui, gente. Esse é um repórter bem conceituado, já 70 anos de carreira. O Jean Fresco. Estou estando aqui. Pisa Garebaldi. O Pernico, o Pernico e o Pernico. Casi. Casa, strade, tetti di notte, luna, treno, suoni distanti, prati, auto, giorni, lontani, la corrente lunga e gavi spenti. Estamos chegando na Piazza de Dumo, onde está a torre. E acabamos de ver uma pontinha da torre ali. Olha que engraçado. Olha ela aqui. Gente do céu. Caraca. Olha que comédia isso aqui. Olha. Olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fumo, piante, echi pesanti Voci, fuoco, a minha paura Piazza del Dume Piazza del Dume Que demais! Piazza del Dume Lembra daquele joguinho da torre? Brinquedo da torre? Colocava os bonequinhos azuis Vou colocar um bonequinho azul aqui Um bonequinho azul Um bonequinho Um bonequinho Muralha Um bonequinho azul Aqui é a Catedral Aqui é a Catedral Aqui é a Catedral inha 4 O que é isso Ah, que bonito. Nossa, são dois caras ali. Ah, não. E você? Não, não. 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 Não, não.